Olá, amores! Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu quero fazer um vídeo diferente, tá? Não vai ser um vlog, eu só quero dividir o meu fim de tarde com vocês um pouquinho, tá bom? Eu vou mostrar algumas coisas que eu tenho pra fazer agora à tarde, dividir algumas tarefas que eu tô planejando fazer antes do nascimento da minha bebê com vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo, porque é um tipo de vídeo que eu gosto bastante de assistir, tá bom? Amo acompanhar! Então é isso, eu vou dividir um pouco de hoje com vocês, E é isso, amores! Eu espero muito que vocês gostem, que eu tô fazendo com muito carinho. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda você não é inscrito, ativar o sininho e dar aquele like pra mim aí, tá bom, amores? Então, bora lá, meninas! Olha, meninas, o meu nervosinho no portão, brigando com a vizinhança. Fala sério, né? Mas é um safado. Ei, o que que você tá brigando? O que que você tá brigando lá fora? O que que você tá brigando com os vizinhos? Dá oi! Dá oi! Dá oi, Diki! Dá oi pras meninas! Dá oi! Fala, eu tô muito safado, muito! Ó, meninas, agora eu tô fazendo uma pesquisa de fotos pra ensaio de gestante, que a gente vai tá fazendo agora no início do mês. Daí, aqui, ó, eu tô separando algumas fotinhos, né, pra gente ter uma ideia, pra gente fazer com o nosso Diki, que vocês sabem. Porque cachorro, eles vivem tão pouco tempo, olha que graça, que amorzinho! E a gestação é uma coisa única, né, é um momento único. E eles têm que tá participando, né? Olha que fofura esse daqui, minha gente! Pensa só se não é uma gracinha. Então, eu quero... Tô separando algumas fotinhos pra gente ter umas ideias com o cachorrinho, e outras, assim, ó, no parque, que eu quero fazer lá no parque o ensaio. E daí, eu tô tendo algumas inspirações aqui pra tá separando pra menina. A menina que vai fazer minha foto, as fotos, né, ela é uma colega de trabalho, que ela tá fazendo o curso de fotografia, e ela vai tá fazendo as minhas, né? Então, é isso, ó. Agora, eu vou separar algumas ideias pra ela aqui, umas inspirações. Ai, meu Deus! É tão difícil escolher, né? É uma, tipo assim, é uma foto mais bonita que a outra, uma ideia mais bonita que a outra. Então, é isso. Bom, meninas, eu já separei ali as fotinhos que eu falei pra vocês do ensaio de estante, né? E aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês uma listinha que eu fiz das coisas que eu ainda tenho, né, que eu ainda quero fazer antes do nascimento da Maria. E eu vou mostrar pra vocês agora a lista, meninas, que eu preciso correr, porque é uma lista grande, e eu já tô com 33 semanas. Então, olha só. Ó, meninas, eu escrevi nesse papelzinho aqui tudo que eu tenho pra fazer. Daí, claro, né, a primeira coisa ali é lavar o enxoval dela, né, uma coisa meio óbvia. Limpar os rodapés. Por quê, meninas? É que em casa os rodapés são de madeira. Então, eles estão precisando ser limpados. Daí, antes do nascimento, eu também quero limpar portas e janelas. Organizar a minha lavanderia urgente. Aí, tipo, organizar o nosso guarda-roupa, o da bebê, né, claro, o armário da cozinha. As fraldas, né, customizar, que eu falei no vídeo parte 2, das comprinhas dela, e lavar os tapetes. Esse lavar os tapetes aqui, o meu marido já lavou hoje, sem eu saber, graças a Deus. Ele já me fez essa surpresa boa, né? Então, ele já lavou os tapetinhos, e eu vou começar a customização das fraldas, né? Então, meninas, dessa listinha que eu mostrei pra vocês, a parte do enxoval da neném, no caso, eu vou lavar, né, as roupinhas e tudo. Mais roupa de cama, assim, coisa que pode bater na máquina, meu marido vai fazer pra mim, como eu falei pra vocês. Ele trabalha de noite, então, durante o dia que tem aquele sol gostoso, né, ele tá em casa. Então, é só botar na máquina, ele vai fazer esse amorzinho pra mim, que tá lavando as coisinhas da neném. E as outras coisas, como a lavanderia ali, que eu falei pra vocês, o guarda-roupa, eu preciso da ajuda dele. Por quê? Porque tem que, às vezes, puxar uma coisa ou outra, e no momento da gestação, eu já não tô conseguindo fazer, falar uma frase inteira, assim, sabe? Que já tá me dando uma falta de ar, né? Então, eu preciso muito da ajuda dele por causa disso. Tem bastante coisa pra organizar na lavanderia, tipo, por exemplo, subir em escada, essas coisas, pra poder limpar as janelas, tudo. E por que que eu quero fazer isso, tipo, antes do nascimento dela? Pra poder dar atenção total pra neném, né? Que ela vai estar pequenininha e tal, Então, a gente precisa dar aquela atenção, né? Pra esse anjinho. E daí, hoje, eu vou começar a customização das fraldinhas dela, que eu até comentei no vídeo parte 2 do enxoval dela, tá? Então, hoje, eu vou separar as fraldinhas ali, as coisinhas, e se eu não conseguir, pelo menos, fazer tudo hoje, que é o que eu não vou conseguir, eu tenho certeza, eu vou, pelo menos, separar as ideias e mostrar pra vocês, tá bom? Ó, meninas, então, eu separei aqui, ó, as fraldinhas, que é a notinha do negócio que eu comprei. É, aqui os passantes, as fitas, e o pacotinho com os lacinhos, e aqui as fraldas. Essa daqui, ó, a costureira deixou de costurar uma parte, tem uma parte aqui desse coeiro que ela não terminou de costurar, e eu fui ver isso só depois, ela não fez a bainha, então, essa daqui, o meu marido vai ter que levar novamente na costureira. Já falei com ela, ela disse que vai terminar de costurar. E daí, esses dois aqui, eu vou separar os lacinhos, e vou separar pra fazer essas aqui também, ó. Essas aqui, acho que são iguais, e eu vou, ó, meu Deus, olha só que bonitinho, agora que eu fui reparar. Essas duas fraldinhas aqui, ó, é desse coeiro, aí essa daqui é desse coeiro aqui, olha só, a gente compra as coisas e não se toca, né? Essa daqui é desse coeiro ali, ó, tipo, são iguaizinhas, sabe? Então, agora eu vou separar as ideias dos lacinhos aqui e vou mostrar pra vocês. Mas aqui eu separei as ideias pra mostrar pra vocês. Essas aqui, que são de lua, ó, que são iguais, eu separei essa ideia aqui, ó, com essas duas borboletinhas, ó. Daí uma em cima da outra assim, né? Essas aqui. Essa daqui, ó, que é essa de passarinho, eu separei esse daqui, essa que é de florzinha, eu separei essas três florzinhas. Nos coeiros, pra o de passarinho, eu separei esse daqui, ó, eu juntei dois, vai ficar bem fofinho na ponta. Esse daqui é a mesma ideia das fraldinhas aqui, ó, que eles são iguais, só que aqui são três, ó. Então, vai ficar aqui na pontinha. E essa daqui, eu separei esse de flor grandão aqui, pra ficar nessa pontinha. Essas fraldas aqui, ó, eu vou colocar nelas os passantes, tá? Então, hoje eu vou passar o passante, passar o passante. Então, hoje eu vou passar as fitinhas aqui, né, nesses passantezinhos aqui, ó, de lacinhos, pra poder colocar nessa fraldinha aqui, tá bom? Então, hoje, porque tá muito tarde, eu acho já, é, eu vou só colocar os alfinetes aqui, pra mim saber aonde vai o quê, tá bom? Meninas, eu me sentei aqui um pouco, que eu já não tava aguentando, em pé ali, pra tentar colocar aqui, a fitinha aqui dentro dos passantes, tá? Então, agora eu vou começar esse dilema aqui, porque é bem demoradinho, né? então, hoje, a minha ideia é pelo menos passar a boa parte do rosinha, tá? Daí, outro dia eu passo a partezinha do roxo, né? Então, vamos lá. Eu tava me matando ali com a minha unha, né? A costureira, que super experiente que eu sou, só que não, e daí, como é muito ruim, a unha chega até a atrapalhar, eu tive a ideia, ó, eu coloquei um alfinete desses de cabecinha, assim, na ponta do, da fita de cetim. Então, a gente só vai meio que costurando, assim, e puxando, ó. Daí, já dá certo, né, meninas? Vamos usar a cacholinha, né? Eu fiz alguns centímetros aqui, que eu consegui passar, tá? Eu improvisei com essa agulha aqui, mas quem é profissional, né, que trabalha só com isso, deve ter uma agulha específica, com certeza, né? Então, ó, eu fiz um pouquinho aqui, ó, fui adiantando, eu escolhi esse de lacinho, ó, bem bonitinho, tá? E daí, eu vou fazer também nessa corzinha aqui, nesse lilás, tá bom? Hoje, eu fiz só essa metragemzinha aqui, pouca, ó, só pra ir adiantando mesmo, assim, tá? Porque já tá tarde, e a gente que trabalha o dia inteiro, esse horário normal, assim, é complicado, né? Porque a gente não resta muito tempo pra você fazer as coisas em casa, né? Então, a gente tem que ir revezando de pouquinho em pouquinho. Então, é isso, ó, então, eu passei um pouquinho aqui, já deixei as fraldinhas lá separadas, que daí eu vou, né, costurar elas, né? E os passantezinha aqui, a gente vai fazendo com calma, né, meninas? Meninas, eu tô ficando bem feliz, porque eu adoro fazer essas coisinhas de artesanato, sabe? Eu gosto muito, e tá ficando uma gracinha, né? Quando eu colocar na fronda, vai ficar um amorzinho mesmo. Então, eu vou guardar minhas coisinhas e vou conversar mais com vocês. Meninas, aqui, ó, são meus dois cadernos de organização, tá? Essa daqui é a agenda que eu comprei pra esse ano, tá? E esse daqui é o caderno que eu separei pra organizar as coisinhas, tanto da nossa vida financeira, né? Que eu até acho que fiz um vídeo disso no canal aqui, como é que a gente se organizou, e agora que a gente vai ter a neném, tem que se organizar ainda mais, né? Então, eu separei esse daqui de ursinho pra fazer a minha organização, e essa daqui é a minha agenda desse ano, ó. Tá? Tá até marcado já coisas aqui. Esse aqui é um calendário antigo, mas eu guardo só porque eu achei muito bonito esse leão e eu guardo ele, tá? Então, essa daqui é a agenda desse ano, já anotei bastante coisinha, ó. Eu anoto as coisas que eu fiz, que eu tenho pra fazer nela. E essa daqui, ó, esse daqui é o caderno, e aqui, meninas, ó, são... é uma planilha, tá? Uma planilha que eu fiz mensal, né? Todo mês, ó. Eu fiz até o final do ano, tá? Ó, agosto, setembro, eu fiz pro ano todinho, essa planilha pra organizar tudo o que entra, tudo o que sai, todas as nossas contas, o vencimento, data de pagamento, os valores, enfim. Daí eu fiz essas planilhas aqui pra gente tá se organizando aqui em casa. E esse daqui é o caderno, ó. Tá? Isso daqui é uma das coisas que eu quero fazer antes do nascimento da Maria, terminar de organizar isso daqui, tá? organizar o caderno, né? As pautas aqui certinho, sabe? Separadinho. Uma coisa que eu não gosto muito, que não funciona muito comigo, e também eu acho que é difícil funcionar pra alguém, é quando você separa muito as coisas, tem que escrever muito, sabe? É... É muito bom, eu gosto muito de escrever, amo papelaria, mas em relação à organização, as coisas, eu acredito que tem que ser mais prático, sabe? Então aqui, eu quero organizar coisas do canal, por exemplo, e contas, enfim, o que eu quero fazer, né? E aqui o meu dia a dia mesmo, pra estar andando com ela e não esquecer, tá? Ela é uma agenda pequena e mais simples do que a outra que eu tinha no ano passado e que eu também fiz um vídeo aqui no canal, tá bom? Então esse caderno é mais pra ficar em casa mesmo, né? Pra ficar em casa e esse daqui é pra andar comigo, com as minhas anotações. Meninas, outra coisa em relação à organização que eu tô querendo fazer aqui em casa é organizar um cardápio. Aqui vocês sabem que eu fiz essa parede de lousa, né? De giz. Ignorem ali a luminária, tá? Mas vocês sabem que eu fiz aqui no canal. Essa daqui, ó, foi... É de... Fingam que sou eu, tá bom? Que eu desenhei aqui pro meu marido outro dia. Enfim, em relação à organização, eu também quero usar essa parede pra organização aqui em casa. De que forma? É como lembrete e cardápio. Como ela vai ali até o teto, ó, deixa eu tampar aqui. Ela vai ali até o teto, então dá de organizar certinho. Cardápio, tipo uma coisa semanal mesmo pra ficar aqui na cozinha e lembrete, né? Eu acho que vai ficar bem bacana e bem interessante. Quando eu fizer, eu vou mostrar aqui no canal pra vocês certinho. Bom, meninas, agora eu vou preparar algum lanchinho pra mim fazer aqui de noite, tá? Quando meu esposo tá em casa, nós fazemos a janta, tudo bonitinho juntos. Mas quando ele não tá, eu só faço um lanchinho mesmo, né? Pra mim e pra minha bebezinha, porque não adianta fazer comida pra uma pessoa só, né? Então, quando ele tá, nós jantamos e quando ele não tá, eu faço um lanchinho. Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou fazer um lanchinho e vou tomar um banho bem gostoso pra tá descansando. E aqui tá a lousa, ó, eu tô na cozinha e eu acredito que vai ficar bem bastante em relação à organização e lembrete, tá bom? Então, eu vou tomar um banho e vou preparar o meu lanche. Pra finalizar o dia bem, eu quero ler dois trechos, tá? De salmos pra vocês. Um é do salmo 136, que diz como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. E somos, né? Em Cristo. E um pedaço do 136 que diz deem graças a Deus, o Senhor, porque ele é bom e o seu amor dura para sempre. Meninas, eu quero que vocês leem o salmo 119, tá bom? Um salmo muito, muito lindo de devoção mesmo a Deus, tá? E ensinamento. Vocês vão gostar muito, eu creio que muitas de vocês já conhecem, né? Então, comentem aqui embaixo no vídeo, tá bom? Então, é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrita, tá bom? Grande beijo, graça e paz e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!